São Caetano do Sul, uma cidade moderna, arrojada, pensada, planejada e equipada para dar às futuras gerações o que há de melhor para desenvolver o seu potencial e conquistar um futuro promissor. Considerada uma das melhores cidades do país para se viver, quem vive na melhor idade também recebe muito carinho e atenção. Mas tudo o que vivemos e usufruímos hoje aqui em São Caetano foi idealizado através de muito empenho, dedicação e desejo de conquistar a liberdade. Vamos conhecer um pouco desse movimento que tornou São Caetano uma cidade livre e fez com que ela hoje tenha o melhor IDHM do Brasil. Em 1948, enrompeu um movimento no segundo subdistrito de Santo André, era São Caetano, e despertou novamente na população de São Caetano a vontade de ser um município autônomo. Para ter uma ideia, no Largo da Matriz, na Igreja Matriz, no Otávio Moro, tem os dois pedaços, abaixo da porteira para baixo, que era a fundação, e da porteira para cima, que é hoje o que tem São Caetano aí. Você só via chaminés, 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 e era produção, 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 e cadê o lucro dos impostos? Tudo carregado para Santo André. E saúde? A saúde era precária, porque São Caetano era uma cidade essencialmente operária. E quando um membro da família adoecia, o chefe da casa ficava desesperado, porque não tinha assistência médica, não tinha hospitais. Os que podiam, iam até São Paulo, na Policlínica de São Paulo, na Várzea do Glicério. Era muito triste. Então este era o retrato de São Caetano. Não tinha telefone em São Caetano. Então o jornal saiu uma vez por semana, quando nós tínhamos dinheiro para pagar. Esse jornal saiu daqui, do bairro da Fundação. Fizemos uma reunião, e esse jornal era para justamente dinamizar o inicial movimento autonomista. E no dia 28 de julho, nós lançamos o... 28 de julho de 1946, nós lançamos o primeiro número do jornal de São Caetano. E logo depois, o jornal lançou o movimento autonomista. Deu a primeira aclarinada. Então o pessoal esperava avidamente as notícias, que tudo que se passava durante a semana, tentava botar no jornal da próxima semana. Foi muito, muito útil. Foi importantíssimo. Foi fundamental. O que nós fazíamos era o seguinte, o Tomé e eu ficávamos no background e deixávamos o Luís Neves. Ele, inclusive, falava muito bem, ele era bom até para discursar. Ele fazia improvisos de uma maneira muito, muito boa, sabe? Coisa que eu não aprendi até hoje. Mas existia uma lei na época que para ser emancipável precisava apresentar três documentos que provasse, três documentos que provasse o quê? Que o número de habitantes não poderia ser menor que 10 mil habitantes. Segundo, a renda mínima de São Caetano não poderia ser menos que 200 mil cruzeiros. Terceiro, que o requerimento para solicitar a autonomia deveria ser assinada por 10% de residentes. E aí começou a batalha. precisava desses três documentos. Com o processo aprovado lá na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, era necessário que o povo fosse consultado. Então foi feito aqui em São Caetano um plebiscito. Nesse plebiscito, todos votavam. Todos. desde que provassem que residiam aqui. Agora, como é que foi provado que eles residiam aqui? Precisava reconhecer firma naquela época. Nenhum documento sem firma reconhecida poderia ter validade. Então, um dia formou-se uma comissão, foi parar com o Sr. Otávio Tegão. Era um cidadão de São Caetano, um gentleman. Uma comissão pequena de 5 ou 6 pessoas que nós já sabíamos o resultado. O pessoal chegou lá. Ele era meio gozador. Quando o pessoal sentava, o que vocês querem? Ele estava cansado de saber. Nós queríamos que eu reconhecesse a firma do pessoal que vai trabalhar para a autonomia. Ele usou toda a franquia, porque era amigo de todos nós. Olha, eu lamento. Eu tenho a determinação do chefe, era o Sr. Tonico Flacker, e o dono do cartório, prefeito, se eu não andei dono do cartório. Tudo que eu puder fazer para atrapalhar o movimento, eu vou fazer. Consequentemente, eu não posso avalizar essas assinaturas que vocês estão apalhando. aí o Luís Neves lembrou-se de um jovem que havia feito tiro de guerra com eles lá em Santo André. E esse jovem era de Santo André e trabalhava num cartório. E o Flaque, nessa época, estava tentando deixar o cartório de São Caetano para pegar um cartório maior em Santo André. Mas o Paiva também queria esse cartório. o dono do cartório atual de Santo André queria esse outro cartório. Então, eles estavam brigando. O dono do cartório de Santo André e o dono do cartório de São Caetano. E esse rapaz trabalhava no cartório. Aí nós falamos com ele, era o Luís Neves que foi fazer esse contato, e ele se prontificou a fazer tudo, graciosamente. agora, o que aconteceu? Nós conseguimos encaminhar para a Assembleia o requerimento com o número de assinaturas necessárias e com todas as informações que eram necessárias também para compor esse processo. inclusive um dado interessante que nós precisávamos informar quanto rendia São Caetano, qual era a arrecadação aqui em São Caetano. E essa informação só poderia se obter na prefeitura de Santo André. E sem isso, o nosso requerimento ficaria falho. Então, o Luís Neves, prevalecendo-se dessa sua qualidade de instrutor do tiro de guerra, de funcionário administrativo das indústrias do Matarazzo, ele conversou com uma pessoa que pertencia a Santo André e que ficava aqui em São Caetano num escritóriozinho de arrecadação que tinha aqui em São Caetano. E ele conversou com ele e acabou convencendo ele de ver esses documentos. Aí ele fez um ele fez um um apelo naturalmente ao modo dele para ganhar o funcionário e disse olha, você pode me emprestar esses documentos? Você vai dizer que não pode, não pode, não pode, tá bom. Mas eu posso levá-lo durante uma hora para dar uma olhada? Você sabe quem eu sou, me conhece, você sabe que daqui uma hora eu trago de volta. Ele falou, tá bom, uma hora, tá bom. Bom, mas então eu venho buscá-lo amanhã. Então corri lá na hora do almoço, peguei os papéis com o senhor Closomiro nos mãos loucos e corri no jacinto. Existia fotocópia, não sei se vocês pegaram o tempo da fotocópia. Era tirar a fotografia e depois fazer a cópia. Ele fez as fotocópias e aqui nós botamos as sete chaves no banco São Caetano. E foi isso que instruiu o processo junto com as assinaturas e outros documentos que nós precisávamos como a arrecadação federal, que era importante também. Nós tivemos aqui em São Caetano na coletoria federal porque o coletor federal era inclusive ligado a um político que trabalhou muito pela autonomia de São Caetano, António Sirvi da Cunha Bueno. E esse coletor era muito amigo dele. eles tinham fazendas juntos no interior de São Paulo e ele nos forneceu tranquilamente todas as informações necessárias. Pouca gente podia ir dessa noite porque o Cunha Bueno me avisou à tarde que o nosso processo ia entrar naquela noite na ordem do dia. E em razão da falta de telefone foram lá oito ou dez pessoas. Foi uma pena porque foi uma sessão memorável e emocionante para a gente que estava brigando, chorando para obter a autonomia. Aí nós no Jornal de São Caetano começamos a fazer uma campanha contra o Chapa Preta sem citar nome nenhum mas dando um teor pejorativo a quem votasse contra a criação do município porque era um Chapa Preta. E no dia do plebiscito nós fomos nós fomos nas ruas para neutralizar a ação dos anti-autonomistas. por quê? Porque o prefeito de Santo André tinha colocado nas ruas de São Caetano toda a sua administração toda a frota de carros da prefeitura de Santo André e todos os fiéis servidores públicos. E nós então ficamos pequenos. Foi uma luta gloriosa gloriosa trabalhosa é claro nada se conquista de graça tudo a gente precisa querer e querer com vontade mesmo e o ditado antigo já diz que querer é poder foi o que aconteceu. 8.463 disseram sim e 1029 votaram não. Esse foi o resultado do plebiscito no dia 24 de outubro de 1929 então a partir dessa data estava realmente criado o município de São Caetano do Sul. São Caetano pequeno gigante sobre o céu estrelado de anilho é cidade trabalha progresso é infante do nosso Brasil o passado nos resta lembrança de heróis que sombraram de herder para a frente para a frente São Caetano tu tens que crescer do triângulo joia rara dá exemplo de teu vigor e tua luta não para é grande teu valor do triângulo do triângulo joia rara dá exemplo de teu vigor e tua luta não para é grande teu valor mais e mais homens se levantam hábitos fazem subir do triângulo do triângulo é tua glória de grandeza será teu por fim no futuro serás no momento o Brasil saberá te eleger para a frente para a frente São Caetano tu tens que crescer do triângulo do triângulo joia rara dá exemplo de teu vigor e tua luta não para é grande o teu valor do triângulo joia rara dá exemplo de teu vigor e tua luta não para é grande teu valor São Caetano pequeno gigante sobre o céu estrelado de anil é cidade trabalha é progresso és infante do nosso Brasil o passado nos resta lembrança de heróis que sombraram te erguer para a frente para a frente São Caetano tu tens que crescer do triângulo joia rara dá exemplo de teu vigor e tua luta não para é grande teu valor é grande é grande o é grande o é grande Obrigado.